Chandra XR300 com a Versys 650 Hoje eu quero falar sobre baixinhos andando em motos altas É o meu caso, viu? Bom, porque eu escolhi moto alta? Conforto, segurança, a visibilidade que você tem dos carros lá na frente E do trânsito A moto alta é show de bola Com relação a moto alta, a perfeição é a XR300 Pra mim, né? Mas a Versys também é muito boa E aí, dá pra andar na moto alta? Se é baixinho A minha altura está entre 1,62 e 1,63 Não sei exatamente o valor exato Mas com esse erro aí de 1,62 e meio Mais ou menos meio, né? O erro de meio centímetro E eu uso tranquilamente a Versys Agora, claro, nos primeiros dias Você fica meio... Fica meio sinistra a coisa, né? Você não está acostumado com a moto, com o peso da moto Com a ciclística da moto Eu estava acostumado com a XRE Mas a ciclística dessa moto é diferente Aí você leva um susto, né? Você fica com medo de cair Mas com uma semana Já não... Já me acostumei com a ciclística dela E não... não levo mais susto Você deve estar perguntando O que é que eu estou fazendo atrás desse caminhão, né? A moto ainda está em fase de amaciamento O motor, né? Aí pra ultrapassar aqui Com esses carros rápidos aí à esquerda Teria que ultrapassar a faixa de giro aqui Então vamos devagar Conversando aqui Aí eu tenho entre 1,62 e 1,63 E... Pra subir na moto de forma segura Pra não arranhar o banco, nem arranhar o baú Nem a carenagem Eu coloco o pé esquerdo Seguro o guidão, né? Freio... Freio dianteiro Opa, tem espaço aqui Aí... Seguro o guidão com as duas mãos Freio com... Aqui na mão direita, né? O freio dianteiro Coloco o pé esquerdo na... Na pedaleira Desculpa Pé esquerdo na pedaleira Coloco o joelho em cima do banco Pra... Que é a primeira etapa da subida, né? Então eu passo o pé por cima do banco Com cuidado pra não arranhar o... Pronto Aí tô em cima da moto Aí me sento no banco E coloco os dois... As duas pontas do pé, né? Não é o pé completo Coloco as duas pontas do pé no chão Equilibra a moto E a moto equilibrada Ela é leve Ela não é pesada, né? Ela só vai pesar Você só vai sentir algum peso Se você inclinar a moto pra um dos lados Aí o resultado é esse É... Eu... Eu... Eu tirei toda a pré-carga da mola Deixei a mola toda livre Né? Aí ela baixou assim um pouquinho, né? Esse facilitou mais o... O... Tocar o chão Aí eu consigo alguns milímetros a mais de pé no chão Mas se eu colocar a pré-carga fica complicado, viu? Então... Eu só... Eu só vou colocar a pré-carga nela Se... Se eu for viajar com peso nos baús E... Com a garupa, né? Mas se eu tirar o baú e andar sem garupa Eu... Alivio a carga todinha Deixo ela sem... Sem pré-carga Totalmente aliviado, né? Não mais suave Aí dá nisso Aí... Eu já peguei trânsito nela, né? Corredor também Aí tem que parar no corredor Tem que parar no sinal Tranquilo, de boa Agora... Colocar o plano, né? Colocar o plano Aí eu paro direitinho Só coloco o pé no chão Isso é uma regra de segurança, né? Pra qualquer moto Só coloco o pé no chão Com a moto totalmente parada Não invente de tocar o pé no chão Com a moto andando não Que você... Cai, cai brincando, viu? Aí bicho Aí eu paro no sinal Paro no corredor A moto totalmente parada Aí eu coloco os dois pés no chão Ou só um Dependendo do... Da ocasião Que às vezes você para Já vai reduzir a marcha Pra sair de novo Aí você coloca só o pé direito no chão Tranquilo Eita, eu tinha vontade de subir aqui, ó Subir aqui nesse morro Pra conhecer como é lá em cima Uma XRE era show, viu? Agora com essa moto aqui escorrega Porque tem uma rampinha ali Um tanto íngreme De terra Vai ficar complicado nessa moto aqui Hehehe Além do pneu ser liso A moto é pesada, né? Um... 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 . E aqui estamos no Cabo de Santo Agostinho 7 minutinhos Então, aí se você tem nessa faixa de altura De 1,62m pra cima Tá com medo de pegar essa moto Não tenha medo Se você acha que vai se acostumar a ficar na ponta do pé Show de bola, meu amigo Compra a moto, vai curtir Vai viajar O negócio é você não pegar um desnível Não parar a moto em um lugar em desnível Que aí você pode procurar o chão e não achar Aí tem um segredo, né? Aí você passou o pé no chão e não achou Você tem que deslocar o seu corpo Na direção do pé que tá tentando tocar o chão Ou seja, já aconteceu na XRE De eu deslocar o corpo a ponto de ficar com a coxa em cima do banco A coxa do pé contrário Em cima do banco Para que o meu corpo deslizasse e tocasse o chão E graças a isso eu não caí Consegui equilibrar a moto E estamos aí, inteiro, né? Para contar uma história Já outra vez Parei em frente de uma loja Aí eu fui sair Aí tava com uma garupa Mais complicado ainda Não sei o que foi Eu procurei o chão, não achei A moto A moto começou a tombar para um lado Eu vi que não ia conseguir segurar De jeito nenhum Que o peso era grande demais Só que Quando eu vou sair assim com o garupa Eu já Já engrei na marcha E já tá em primeira marcha, né? Tá só segurando a embreagem Aí meu amigo Tava na XRE Aí eu Soltei a embreagem dele Joguei torque na moto Joguei potência E Seja o que Deus quiser Aí consegui arrancar com a moto E equilibrei mais na frente Mas a gente vai aprendendo com Com essa besteira, né? Isso foi porque eu tentei manobrar a moto Em cima da moto, né? Então como É mais uma dica, né? Se você é baixinho e tá usando moto alta Feito eu Sempre que precisar manobrar a moto Desça da moto Empurre ela E coloque na posição desejada Se você tentar ficar andando pra trás Pra frente com a moto É um convite a cair Porque Porque as pernas são curtinhas, né? Então Se eu fosse deixar de andar Numa moto dessa Essas motos altas Por causa da minha estatura Até hoje Eu não teria conhecido Nem XRE Nem a Vess Porque todas as duas são altas Só teria conhecido A CG Que é baixinha Em vez de ter ido pra uma XRE Teria ido pra uma CB300 Que Eu ainda não testei a CB300 Não sei se ela é alta Mas eu acredito Mas eu acredito que ela é mais Ela é mais baixa Do que a XRE E Algumas outras Naked Poderia até ter uma moto potente aqui Mas Mais uma baixinha, né? Uma 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 CB500 Bem que Uma CB500 Também não fica Esses pés Esses pés Todos no chão, não Viu? O cara baixinho sofre, viu? Mas é isso aí Não tem medo não E se cair Sacada a poeira Levanta e vai de novo Só sei que eu tô curtindo e muito a moto A moto é show de bola E vamos curtir a vida Uma boa Respeitando todo mundo Valeu Show de bola Até amanhã